Fala galerinha do YouTube, olha a invasão, Marcelo, sorry, mas agora hoje esse canal é nosso E chegou a vez da revanche, né, o Marcelo sempre procura Ai, vídeo com a minha mãe, ai minha mãe fez isso, ai minha mãe é louca Foi procurar um vídeo de pai e adivinha, a gente achou Não, Maria, a gente não achou Claro que achou, a gente não achou Não achamos, não, porque esse daqui, ó, minha história mudou por causa do vídeo do TikTok Por que você não coloca do pai? Eu não achei nenhum com o pai Ela vai pesquisar aqui Então, olha, o título é Eu quase fiz aquilo com meu pai e destruí a nossa família Hum, olha só, Marcelo, que pena Encontramos um vídeo pra você, meu lindo Adivinha quem vai na capa da Tumblr? É a Tumblr que fala É, é Tumblr É, ó, esse negócio, adivinha? Você Você vai, você vai Então, bora, parta play, Maria Let's go Oi, gente, meu nome é Abby Oi, Abby Eu tenho 16 anos Esse ano eu decidi vender a minha virgindade para quem pagasse mais Legal Maria, você tá... Marcelo, tamo perdendo dinheiro Aqui, ó, a virjona A gente podia tá vendendo a virgindade dela Isso daqui dá uma cadeia É assim mesmo Por isso que você é pop Vai, Maria, eu vou continuar Eu cresci acostumada com uma vida fácil Meu pai era dono de uma empresa e fazia bastante dinheiro Gente, nós estamos olhando aqui porque nós estamos assistindo pelo iPad, tá? Gente, olha isso Eu tinha... Vai, Maria, abre a lata logo Vamos Bebe esse líquido preto que nem tem corante Delícia Gente, na verdade Nós compramos duas latinhas Uma latinha a gente bebeu pra cimentar A outra não deu coragem Porque o líquido é tão preto Mas aí tem um monte de fanta laranja mesmo Fanta mistério Na verdade, capaz de uma dente ficar preta Ai, Maria, seu dente já é preto, linda Olha, esco... Escova tá off, hein? Ela tá até... Sabe o que que é, gente? É que usa tanta máscara, né? Daí ela não precisa mais escovar os dentes Porque a máscara tapa Ah, pronto Agora tá meio... Tá meio dedurando Continuando Praticamente tudo o que eu queria Mas um dia, quando eu voltei da escola Encontrei meu pai chorando muito Olha a roupa dele, parece cartão Eu nunca tinha visto ele assim antes Nem eu Ele falou que teve que fechar a empresa Por causa de problemas financeiros Ai, coitado Ele teve que pagar todos os empregados Ai, todos os nerds E você deixou a gente com quase nada Ai, ele tava totalmente arrasado Eu não conseguia aguentar ver ele assim Depois de tudo o que ele fez pela nossa família Minha mãe não trabalhava Então eu senti que eu precisava ajudar Mas eu tinha só 16 Então, tipo, o que que eu poderia fazer? Vender a virgindade Que tola Fazer como que é o nome daquele site lá Que a Anitta ganhou dinheiro É Não sei o que é fãs O que que é star fãs É Não sei o que lá Olhem fãs Não sei Olha o dentinho dela Branquinho Boquinha branquinha Dentista chorando Olha a minha língua Vai, continuando Ela estava mandando um e-mail lá Pra ver se ela consegue o emprego Ana, alguma ideia? Eu recebi várias respostas Mas a maioria não me ajudava Mas aí eu recebi uma mensagem privada muito estranha O cara só perguntou Ei, você é virgem? Eu achei que era só um cara tentando me incomodar Então me ignorei Mas ele me mandou outra mensagem E desta vez eu me interessei Olha o colar dela É de símbolo cifrão De dinheiro Safada Uuuuh Faz um leidão, Elie Olha, gente Será que esse site existe? O site tinha fotos de várias meninas E o banner no topo de seus cuidados de meninas Vamos ver se esse site existe Para tudo agora Ah, não Vai, Maria Vai, pega a câmera aí, Maria Peraí, deixa eu fechar as coisas Gente, Gears Ai, gente E se for site porno? Gente, esse site existe Não entre Meu Deus A pior coisa do mundo é pesquisar as coisas no mundo Gente, existe Vendem suas virgindades? Será? Você acha que aquela mulher lá Que tem quase 40 anos É virgem? Puta do jeito que tava? Quem? Ah, é uma que tava com as tetas de fora No site Satisfeita E por ser algo que só poderia ser comprado Uma vez E o lábio foi? Se você vai comprar uma coisa Por uma vez só na vida Você vai vender por 100 mil Você é muito barateira Só isso que eu tenho pra dizer De tofes Talvez tenha sido Meu desespero E hoje em dia Eu me arrependo do que eu fiz Mas eu respondi o cara E disse É, eu sou virgem E então eu falei Pra ele me cadastrar Ele falou que eu precisava De duas coisas Fotos E atestado de virgindade Eu tinha que ir no médico Com os exames E então mandar as fotos Do laudo médico Nossa Credo Credo Mas é que isso Né? Nossa Olha Ela também tem um patinho de borracha Porque em menos de uma semana Eu recebi uma oferta Um cara rico Da minha cidade Ofereceu 150 mil Ele também era anônimo Ó 150 É mais Nossa 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 Depois de alguns dias de estresse E uma montanha russa de sentimentos Eu aceitei O dono do site planejou tudo O que eu precisava fazer Era ir pro hotel ali perto Na sexta noite Ela avisou a mãe dela Que ela ia fazer isso Ou não? Eu já tinha namorado alguns caras Mas nunca fizemos Um coelho? Ela namorou um coelho Jô filha Nossa Tinha até um segurança Eu tava lá Eu era o óculos dele Era o pai dela Não brinca Por isso que faliu a empresa Quer ver? Que safado Ele tava com a roupa de garçom Mas ele não viu a foto dela antes? Não fala pra mamãe, ok? Mas eu achei que você não tinha Seu asqueroso E de repente Tudo fez sentido É por isso que estamos falidos Gastou tudo com viço Por isso, seu safado Meu pai começou a chorar e implorar Mas eu só saí correndo do hotel Eu precisava Eu tava em choque Eu corri pra casa Sem olhar pra trás Vai, filha Olha o relógio do Félix Esperando a batida na porta O que que é isso na boca dela? O que que é isso na boca dela? Mas o pior de tudo É que Meu pai Nunca voltou pra casa Minha mãe teve que chamar a polícia Minha mãe teve que chamar a polícia Abandonou a família Gastou toda a fortuna E ainda abandona a família E não ia voltar pra casa Mas aí Algo estranho aconteceu 150 mil dólares Magicamente apareceram na minha conta Ai, linda Por que você acha que você apareceu Sua palhaça? Uma transferência Que dizia Sinto muito Eu decidi contar tudo aquilo Pra minha mãe Sobre meu pai Minha virgindade Tudo Ela ficou arrasada Mas feliz em saber a verdade O dinheiro não devolveu A vida luxuosa Que nós tínhamos Mas ajudou bastante Minha mãe e eu moramos em uma casa nova E meu pai ainda está desaparecido E depois disso Eu ainda sou virgem Mas eu decidi Ufa Que ela não está mais à venda Ai, que bom Isso Você gostou da história? Eu gostei, gente Conclusão Não leiloem a sua virgindade Nem vendam Tá? Não pensem nisso, na verdade Né, Maria? O que? Será que uns 300 mil dá? Isso daqui Dá uma cadeia Ai, tá vagando Não acho demais 300 mil vale, gente? Vamos pensar Meio milhão O que vocês pensam? Pensa que é uma vez só na vida Então não pode vender baixo Né? E uma outra conclusão Que o Marcelo diz no outro vídeo Não confie na sua mãe Eu tenho uma agora, Maria Não confie no seu pai Não confie nos seus pais Porque eles são safados É verdade Quer dizer, às vezes não Tá bom? E aí, Maria? Gostou do vídeo? Cheio auge Por quê? Quem vende a virgindade 2021? Gente, não é? Gente, por isso que vocês estão pobres Tem tanta moça aí dando de graça Um negócio que pode ser vendido Ó Preço de um apartamento 150 mil Qual é o apartamento nosso? O nosso faz 75 Desconsidere, gente Ela é surtada O nosso não faz 35 Maria Você parou de ser ridícula Gente Então é isso Um beijo e Fui 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 Fui